Música Tuleko abuzindo 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 ab O que é que é que é que é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Eu quero que você também não sepanhe o favorito Que corra a mão que ele não faça com nada Por abios, por ananalho de amano, muitos tiram Muitos amigantes do que eles já guardaram Acha um canaio, o apoio, aprazem buscaria Que o apoio na próxima 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 semana Eu quero que você não tenha sentido um prazer em fogo Por um, um, um animal que fica com aquela Eu quero que você estava com essa E aí E aí E aí E o que você quiser? Sua bem! Sua bem! Sua bem! E o que você quiser? Sua bem! E o que você quiser? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 A parte de Pogacar, Andi, te morirá E aí 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 Tchau, tchau 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 Tchau